O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira, 3 de junho, por três votos a dois, manter a prisão preventiva de Andréia Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves do PSDB. A irmã do senador afastado Aécio Neves vai continuar presa por tempo indeterminado. Nessa tarde eles estavam analisando um pedido de soltura da defesa. O ministro que agora é o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Melo, votou para que ela fosse solta. Disse que já teve uma operação, buscas e apreensões e que poderia soltar. Só concordou com ele o ministro Alexandre de Moraes. A notícia completa você confere em g1.globo.com. Nesta terça-feira, 3 de junho, é o último dia para os candidatos aprovados no sistema de seleção unificado, o SISU, comparecerem às instituições de ensino e efetuarem a matrícula. Neste semestre, o SISU está oferecendo quase 52 mil vagas em universidades e institutos federais e estaduais. Confira em guiadoestudante.abril.com.br. Depois de quase 3 anos, a economia gaúcha para de cair. Mas apesar de a recessão ter dado uma trégua, o Estado ainda não voltou a crescer. A notícia completa você confere em zerohora.com. A Petrobras estuda rever frequência de reajuste de preços de combustíveis. Segundo o presidente da Petrobras, Pedro Parente, a empresa poderá revisar a frequência com que são feitas as avaliações para determinar os reajustes dos preços dos combustíveis. A notícia completa você confere em blog.gloares.com. Essas e outras notícias você confere em nosso site.